É, e agora vamos de música então, a gente recebe aqui no estúdio, olha só, Luísa e Maurílio, uma boa tarde pra vocês. Oi, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, tem música nova, tem DVD novo. É, a gente tá cheio de novidades esse ano, a gente veio e foi pra... Então fala dessas novidades, esse DVD foi gravado aqui em Goiânia, é isso? Foi gravado aqui em Goiânia, ele tem participação da Marília, do Jorge, da dupla Jorge Matheus, da Alcione, do Gabriel Diniz. Que legal. E qual é a música que vocês estão trabalhando agora já? A música chama Licença Aí. Ah, é Licença Aí, eu tenho uma participação aqui, posso pedir então? Pode. Olha só, a Ana, ela gosta demais de vocês, que é fã e pede pra vocês cantarem o trechinho de Licença Aí. Pode ser? Olha, deu certo. Vamos nessa. Eu vou bater na porta dele, vou dar a cara dela, eu vou sair entrando pela casa cadela. Mentira, eu vou beber, bebê, bebê, ouvindo o disco da Marília. Eu vou bater na porta dele, vou dar a cara dela, eu vou sair entrando pela casa cadela. Mentira, eu vou beber, bebê, bebê, ouvindo o disco da Marília. Olha só, esse vozeirão todo, como é que é pra você gravar, né? Com grandes nomes, como Marília, que também tem esse peso na voz, Alcione, né? O ícone. A gente tem um vídeo, inclusive, da gravação da Marília, não tem, gente? Se tiver, pode colocar aqui, que a gente vai falando sobre essa... É isso aí, olha só. Ela é incrível, né? Como é que foi pra vocês poderem trabalhar com artistas que vocês admiram tanto? Então, você sabe que todo mundo me pergunta isso, eu nem sei explicar, eu acho. Quando alguém fala qual foi a sensação, eu falo, não lembro, parece que deu um... Sério mesmo, cara. Tá anestesiada, ficou anestesiada. Sério. Que legal. Agora vocês também trabalharam e gravaram com Alcione, né? Aliás, sua voz é muito forte, né? Qual foi a música? Chama Vai Desapegando. É? É. A música é bem pesada, assim, é uma coisa bem... Vai um trechinho pra gente? Vai um trechinho pra gente? Vai? Vai. Vai desapegando, vai, desacostumando, vai, vai colecionando botas, Na caminha, você não vai ver, já foi namorar, perdeu o lugar. Que legal. Bom ter Alcione no trabalho, né? Nossa, demais. Grande nome, grande voz. Ela foi uma coisa, assim, que a gente tentou mesmo porque a gente é carudo, porque senão... A gente falou, cara, é Alcione, mas vamos lá, vamos tentar. E aí, cara, ela aceitou de primeira, você acredita? Ela falou, não, eu tô dentro, gostou da música pra caramba. A gente mandou uma música e a gente não é visto, né? Com a ajuda de uns amigos nossos, mandamos uma música. Quando ela ouvir a música, ela falou, não, eu quero. A primeira participação inédita dela no sertaneiro. E como é que tá esse novo trabalho de vocês? Estão apresentando esse trabalho novo aqui em Goiânia? Sim, estamos, já lançamos um... Estamos dividindo o trabalho em quatro EPs. Já lançamos dois em todas as plataformas digitais. E tá saindo também os vídeos. O último vídeo que saiu agora foi da música negra, com participação do Jorge. E, assim, a repercussão dele tá muito bacana. Os shows tão fluindo muito bacana. A galera já tá correspondendo muito, assim, lança um vídeo num dia, no outro, a galera já tá cantando no show. É, e por falar em show, quando é que tem agenda em Goiânia? É o que todo mundo quer saber. Aqui em Goiânia é dia 26 de janeiro. Oi, galera. Então, já coloca na agenda. Esse é onde? Pode falar no local. Na Santa Fé. Na Santa Fé. Na Santa Fé. Então, vocês já estão convidados pra voltar, tá bom? Porque que é assim. Opa! Voltar e cantar de novo e convidar o pessoal de casa. Gente, dia 26, na Santa Fé. Vocês vão cantar, amiga, lá? Canta aqui pra gente um trechinho, então. Vamos lá? Vamos. Me dá um beijo, nega, pode ser na boca ou na rochecha, me dá um sorriso, nega, daqueles joelhos, orelhas, eu te dou meu colo, se eu sei chorar eu choro, e se precisar de um tempo sozinho eu vou ali e volto, vou ali e volto. Ai, que bacana. A gente vai pro intervalo, no próximo bloco tem mais informação, mas a gente termina, então. Canta pra gente, pra que isso? Mas, antes, faz o seguinte, deixa o endereço de vocês, das redes sociais, pra que as pessoas possam também acessar, pode ser? Sim, gente, fica ligado no Instagram, Luiz e Maurílio Oficial, no Facebook também, Luiz e Maurílio, só procurar lá, vai estar todas as informações sobre a gente. Legal. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, gente. Sucesso, viu? Pra nós. Obrigado. Pra que é isso? Disse lá que essa tarefa é bem na minha cara Pra que é isso? Já não basta abandonar as noites sem sono Pra que é isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que é isso? 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 Tchau!